Diretamente aqui do Palácio Leões, o governador Carlos Brandão anunciou hoje uma obra que vai deixar São Luís ainda mais bonita. Trata-se da reformulação da orla da Ponta da Areia e da Praça do Sol. A gente falou com o secretário de infraestrutura, Aparece Bandeira, sobre esta obra. Veja o que ele disse. É uma obra importante, há muito tempo reivindicada pela população de São Luís, principalmente pelos turistas. Essa obra vai dar uma beleza especial à Praia da Ponta da Areia, uma obra de cerca de 15 bilhões de reais, que durará um ano. E depois de concluída, não só vai embelezar a orla marinha da Ponta da Areia, como também vai dar proteção àquela praia, porque as maréias, principalmente as maréias, se exigem ver danificando ao longo do tempo aquela proteção, para que os turistas tenham mais tranquilidade de passear por ali. É uma obra importante. O governador Carlos Brandão, desde quando assumiu, nos pediu que formatássemos um projeto. O projeto está formatado. Vai ser dito que dentro de um ano, abril, maio do ano que vem, a gente já teve uma praça concluída e vai ser uma obra de muita envergadura para aquela região. Se eu olhar o outro lado, ali é o São Francisco, mais a Ponta da Areia, não. Que fica um pouquinho mais para lá. Mas eu perguntei para Aparece Bandeira. E ele disse que o investimento vai ser em toda aquela região. Ali onde tem a barraca, todas vão ser substituídas, sem prejuízo para os barraqueiros. Nós vamos deslocando aos poucos. À medida que a gente vai construindo, eles vão se deslocando para outro espaço, também lá. E ao fim da obra, eles voltarão a ficar nas suas barracas, mas só com barracas modernas e bonitas. O Carlos Brandão também falou sobre a obra da Praça do Sol, que terá um investimento de 15 milhões em um prazo de 12 meses. Mas ele quer tentar acabar em um prazo de 8 ou até 10 meses. E de acordo com o governador Carlos Brandão, lá vai ficar bonito demais. Vai ficar mais agradável. Porque a gente vai unir com a beleza da praia para a beleza da praça. E uma coisa importante, a acessibilidade para as pessoas com deficiência, que eu valorizo muito. E protegida a orla. Porque aquela orla está desmoronando. Pelo que o senhor viu aqui no depoimento do secretário, vai ser colocar destacas que vai proteger uma espécie de uma ponte. E aí não vai ter mais esse problema. Pode vir maré de sigis, pode vir qualquer tipo de maré que não vai mais derrubar aquele acostamento ali na margem da avenida. Portanto, então, é muito importante. A obra foi pensada inclusive na devolução da sereia, que é um encanto, que é uma lenda para muitos que gostam de manter essa tradição. Então, portanto, vai beneficiar os donos de barracas, os donos de bares, restaurantes, o turista, as pessoas que frequentam a praia. Todo mundo vai beneficiar e vai deixar a cidade mais bonita.